Mas com você é um do melhor Com banheira minha gente Que eu não posso olhar só Mariane 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 Justiça Justiça Pela atenção Descente Que a morte da Mariane Não seja em vão O meu corpo, as minhas regras Mulheres, mulheres resistem Mulheres, mulheres resistem Mariane Presente Hoje Presente Contação Polícia, violência contra as pessoas negras O Brasil é um país racista O Brasil é um país racista O Brasil é um país racista Aquele lugar ali é nosso Os nossos turbantes As nossas coisas vão continuar ecoando nesse lugar E tem! O Brasil é um país racista 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 Não sei como volto Não sei como volto Falar da Comissão de Direitos Humanos com As especificidades que ela tem De ser composta principalmente por mulheres De atender mulheres É fundamental Não só na minha trajetória Mas para a trajetória das mulheres do estado do Rio de Janeiro Desde falar Desde falar das discussões das identidades de gênero De falar das violações Que nós mulheres sofremos especificamente Quando tentamos circular nessa cidade Falar dos altos índices oficiais De violações, de estupro, de homicídio Os dados do ISP, por exemplo Sempre apresentam que O número de violações de quais as mulheres sofrem no estado do Rio Estão elevando Então, se tem altos índices de violações com relação às mulheres Precisa ter atendimento, precisa ter acolhimento E ao chegar nessa comissão, nessa composição Onde você se reconhece nas mulheres Onde você encontra as mulheres Dá sentido ao março de luta Dá sentido ao março potente Dá sentido a gente falar Que defender direitos humanos É defender o direito das mulheres